Oi meus amores, estamos de volta ao canal e hoje com um vídeo totalmente diferente do que vocês já estão acostumados a ver por aqui, gente, em comemoração aos 4 mil inscritos. Gente, 4K! Chegamos aos mais de 4 mil inscritos e eu agradeço o carinho de vocês que tenham inscrito nesse canal, que tem comentado, tem feito parte dessa história de sucesso, né? E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente, um vídeo que ao invés de falar dos looks top 10, top 5 que eu mais gostei, eu vim falar dos looks que deu ruim, gente. Deu ruim mesmo! E esse que eu estou vestindo aqui, vocês devem estar lembrados, quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar da abertura de caixa e olha o porquê ele deu ruim. E foi o comprimento, gente, foi uma experiência que eu fiz, pra quem ainda lembra, né, em estar testando como seria um look no tamanho, no comprimento médio pra mim, que eu sempre compro no clássico. Esse look aqui é da Hiroshima, um vestido que eu bati o olho e me apaixonei por ele, gente, porque olha esse babado. É um dos melhores crepes, crepes não, um dos melhores jesse que eu já vi do catálogo, gente, é um dos melhores, é bem encorpado, chega a ser pesado, assim, esse vestido, sabe, pesadinho. Tem um elastano demais, ó, não tem nada de transparência, ele é como se fosse um crepe, gente, de tão grosso, tão maravilhoso que é esse jesse. Só que olha o que aconteceu, foi aí que eu aprendi a não pedir tamanho médio, comprimento médio no tamanho G. Algumas de vocês devem lembrar, olha como ele ficou muito curto, se eu tivesse pedido no GG, talvez ele ficasse assim e eu poderia usar. Ia ficar mais assim, né, eu usaria de boa. Então, é, o que eu fiz na época, eu coloquei um barrado em renda aqui, um barrado preto, só que o barrado, como foi eu mesmo que eu coloquei, ele começou a soltar. Então, eu arranquei tudo e vou levar ele pra costureiro pra colocar um novo barrado e dessa vez vai ser um serviço profissional e vai ficar bom novamente. Mas esse aqui é um dos que deram ruim. Vamos pro próximo pra vocês verem que nem tudo são flores. Então, meus amores, esse daqui é o segundo look que deu ruim, tá? Vocês podem olhar assim, nossa, o look tá perfeito. Aparentemente, ele tá perfeito, ele é perfeito. E por que que eu ainda não dei ele, não me desfiz, como eu já fiz com muitos outros que não deram certo? Porque eu amo essa estampa, gente, eu amo, sou apaixonada. E ainda não levei pra consertar. Ainda não tive tempo, gente, é muita correria, eu acabo esquecendo. Mas eu vou levar ele pra consertar e o problema dele é só essa manga, gente. Assim que ele chegou, apertava muito aqui o busto, vocês podem ver que dá uma leve amassada, olha. Mas mesmo assim ainda dá pra vestir, tá? Ainda dá pra usar. Já a manga dele ficou totalmente fora do meu braço, olha. Ficou muito feia essa manga dele aqui, ó, até enruga, muito apertado. Esse vestido, ele não tem elastano, porque ele tem barrado, olha. E eu sempre falo pra vocês terem atenção. Depois desse vestido aqui, eu não comprei mais nenhum errado dessa maneira, né? Acho que esse aqui foi o último de barrado, porque eu me encantei. E acabei esquecendo de pedir ele no GG e pedir no G. Então ele ficou aqui a muita conta. Apesar de que aqui no pescoço ele tá certinho. Se eu pedisse o GG, provavelmente ia ficar muito largão aqui. Mas essa manga aqui realmente veio muito fora. O elástico da cintura também aperta bastante a gente. Eu ia mandar retirar, ele é elástico, ó. Vem a faixinha. Mas ele tem o elástico. É um vestido que são mais antigos, mas que serve pra gente lembrar e não cair no mesmo erro, né? Toda vez que eu olho pra esse vestido, eu lembro. Vestido com barrado, só um tamanho maior mesmo. Porque tenho muito medo de ficar assim. Agora, quando você percebe que o barrado é aqui embaixo e daqui pra cima tem outra costura com desenho ao contrário, aí aquele barrado nessa parte aqui ele vai esticar, o tecido vai esticar, né? Na parte de cima. Mas podem ver que segue uma linha só, ó. Esse vestido. Então, o barrado tá no sentido normal e ele não vai esticar, tá? E esse vestido aqui eu amo, gente. Era da Lini Barros, né? Da linha. Muito lindo. Ele veste até bem, só que o detalhe ruim mesmo é aqui, ó. Então, esse aqui também deu ruim. Meus amores, e pra vocês verem que não é só a Hiroshima que tem dessas coisas, a 4 estações também tem. Olha só esse look, gente. Lindo, maravilhoso. Muitas meninas têm. Todo mundo ama. Mas é um look bem transparente. Ó. E nesse calor, gente, eu não consigo botar uma outra coisa por baixo, uma camiseta. Já basta o próprio vestido, né? A gente já tá com calor. Então, olha. Ele é um vestido. Bonito. Gostei, sim. No dia que eu comprei, eu amei até. Comentei sobre a transparência. E também sobre ele ficar muito apertado. Ele é um G muito apertado aqui em cima, a parte de cima, gente. A elanca dele aqui embaixo, ela é muito gostosa também. Uma das melhores elancas que eu já experimentei. Muito bom o toque. A elanca aqui de cima já é aquela elanca normal mesmo, que a gente já conhece. Só que, olha, aperta demais. E por apertar demais, a costura vira e se desfazendo. Eu usei esse vestido uma vez. Já costurei ele umas três. Toda vez que eu vou experimentar, acho que eu vou usar esse vestido hoje. Coloca o vestido, ele descostura. Tira o vestido. Outro dia, acho que eu vou com ele hoje. Coloca o vestido, ele descostura de novo. Então, fica esse jogo de empurra, né? Mas é um vestido que eu também não me distinjo dele, porque eu não tenho quase nada amarelo. E eu gostei muito mesmo da elanca aqui na parte de baixo. Gostei muito dessa parte de cima. Então, o ideal seria mesmo eu dar uma emagrecidinha pra ver se o vestido fica ok. Mas já tem tempo que eu comprei esse vestido e emagrecer que é bom nada, né, gente? Mas é um vestido que sim, ele é bonito, mas pra mim ele deu ruim. Vamos pro próximo. Então, meus amores, pra finalizar, eu vim com mais um look da 4 estações pra mostrar pra vocês. Tá? Só lembrando que a maioria dos looks que deram ruim não foram tantos assim. Mas a maioria eu levei pro meu distribuidor e fiz a troca, ou então eu troquei com algum parente, tá? Esse daqui eu não devolvi porque eu amei esse barrado. E foi o mesmo motivo dele não caber. Deixa eu puxar pra cima assim pra vocês verem. Ó, o barrado dele é assim. Ele é bem longão mesmo. É da Marguerite, linha policial da 4 estações. E ele não coube justamente por causa do barrado. Ele não tem, ó, elastano, tá? Ele é muito justinho. Aqui, o que aconteceu? Esse barrado dele vinha aqui, ó, tipo ciganinha. E tinha essa alça. Só que ele não encaixava no meu braço de jeito nenhum. Não foi feito. Eu colocava, ele subia, ele não ficava. Ele era muito curtinho. Parecia que o tamanho não tava ideal. O que que eu fiz? Eu cortei aquele barrado, deixei só aqui na frente. Ficou até bonitinho. Eu achei que ficou legal. Atrás também tem, mas do mesmo modelinho. Eu arranquei a parte que vinha pros ombros. Pra usar, gente, com esse casaco aqui. Então, gente, com esse casaquinho eu aproveito pra usar ele mais no inverno, tá? Ó, fica lindo o casaquinho. Geralmente eu também coloco um cinto, né? Dá pra usar o cinto preto, cinto azul, cinto branco, vermelho. É... E eu achei que ele ficou super combinando, porque a lista dele não é preta. Essa lista aqui, gente, ela é um azul marinho, exatamente da cor do casaco. Tô vendo? E eu acho muito, muito bonito, tá? Então, é um look que deu ruim, mas ainda consegui aproveitar. Mas, dependendo da pessoa, infelizmente não serviria, né? É... Eu achei esse... Esse vestido ainda vem no catálogo. Tem na postausa, às vezes você encontra. Então, quem tá de olho nesse vestido, peça um tamanho maior. Porque se pedir o próprio tamanho, vai dar ruim também. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero agradecer de coração mesmo, tá, gente? O carinho de vocês, a paciência estar assistindo os vídeos, curte... Ó, gente, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. Fique com Deus!